Como é que é a Maltinho, daqui com vocês é Rico Fazeres e quero partilhar contigo a última novidade. Queres fazer parte do meu próximo desafio? É muito fácil. Na próxima terça-feira, dia 6, a partir das 14h, quero ver toda a gente na estação de metro dos Anjos. Chegas lá, só tens de seguir as pistas. Não te atrases. Porquê? Porque esta seguinte frase vai ser muito importante para ti. Rock in the Rio, Rico Fazeres. Nessa cabecinha, não a percas. Vai ser brutal, 14h, aparece, conto contigo, fui! Como é que é a Maltinho, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do UFC 3. Parece que a carreira começou com o pé direito para o ricosão, quer dizer, não está a 100%. Já por duas vezes fui a duas academias que já tinha ido e acabei por não ter, digamos, treinos novos por fazer. Porquê? Porque ainda não passei a categoria de aspirante. O que é que vamos fazer aqui hoje? Temos um combatezinho com um adversário escolhido por vocês, que eu vou treinar na terceira academia, que ainda não lá meti os pés, para aprendermos técnicas e golpes novos. Ok? E depois vamos para a final. E no final deste episódio, tu vais escolher o lutador para o próximo episódio. Bora! Venham daí, amiguinhos! Bom, vocês okas! Ah! Curtiram esse anúncio que o Rico fez no princípio do vídeo? Rock in Rio, Rico Fazeres, às 14h, no dia 6, na Estação de Metro dos Anjos. Tens que ser o primeiro a chegar, não te esqueças da palavra passe. Segue as pistas! Ha ha! Bom, vocês okas! Basicamente, tinham estes três artistas para escolher. Tinham aqui o Dana Clark, tinham o Onchurn e tinham o Roberto Leonardo. E foi o Roberto Leonardo para vocês escolheram, assim. Vocês querem que o Rico são isso, já que ele queima essa gente, somos como deve ser. Da semana, likes é maravilhoso! Primeiro vídeo do fim de semana, um bom fim de semana para ti, ok? Bora! O que é que o Rico só vai fazer agora? Vou treinar. E para treinar, temos a Academia de Porão, que eu nem sequer pus lá os pés. Temos a Carizis, que foi a primeira que eu lutei. Temos a FRC Legion, que foi a segunda que eu lutei. E agora vamos para esta, gastar mais 3 mil aqui. Academia de JJB do Subúrbio, que busca atrair jovens carentes para o esporte e assim tirá-los das ruas. É uma Academia de Jiu-Jitsu. Bora! Vamos embora! Vamos escolher gastar 3 mil nesta nova Academiazinha, porque é bom andarmos a variar. Vamos equilibrando, digamos, a nossa personagem. Embora, vou arrancar aqui com uma semaninha de treino de 4 semanas e nós vemos-nos já de seguida, ok? Venham daí quando a gente se vir. Já o Ricos não está aí para o combate para limpar o seba aquele bar. Árabeis! Bora! Bom, amiguinhos, este treino na Academia de Jiu-Jitsu tem sido essencial porque desbloqueei uma carrada de finalizações. Sei, em parte, como gastar o vigor do adversário no chão. Só o tenho que agarrar e cancelar as transições dele. Vou-lhe estar a gastar vigor. Para depois, quando ele estiver com o vigor ao mínimo, tentar-lhe aplicar uma finalização das que já aprendi. Depois, temos também uma série de habilidades postas. Temos mais 2 de atributo na finalização quando eu estou por baixo. Temos mais 2 de atributo de precisão em combinações consecutivas, que eu estou a usar muito os braços. Temos mais 1 de atributo de força com golpes no chão, quando eu estou no chão com o adversário, que é quando eu vou para o ground-upound. Temos mais 2 no atributo de defesa contra quedas em todas as levantadas. Aumenta mais 2 o atributo de defesa contra quedas em todas as levantadas. Isto não me parece. Eu enganei-me neste aqui. Mais 1, joelhadas no clintx. Temos o quê? Aumenta as velocidades de transições e posição de guarda. Este já tenho. Chutos circulares na cabeça não vale a pena. E este aqui, reduz o vigor do adversário enquanto você estiver por cima. Parece-me bem. O outro não me parece bem. As defesas contra quedas, não sei. Bom, amiguinhos, temos 60 pontos para treinar. Quis-vos trazer isso só para vos fazer um pequeno update, ok, amiguinhos? Vamos agora gastar aqueles 60 pontos, porque na academia vocês vão ver que eu não tenho mais nada para aprender. Pelo menos nesta academia. Olha, estamos com 17, estamos overrated. Deixa-me ver. 3-3 e aqui já não temos nível. Estão a ver? Você deve estar num nível aspirante para escolher este parceiro. O que quer dizer que eu já limpei as 3 primeiras academias. Coisa que eu não tinha feito no passado, na outra temporada, o que é bom. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ir aqui a promover e baixar o condicionamento. Vou ter que mandar aqui um banhinho gelo para baixar para os 102 e vou gastar aqueles 40 pontos a treinar. Como vocês viram, estou brutal aqui em termos de stats. Vou tentar subir aqui na esteira a velocidade dos golpes, força, precisão e movimentação que está fraca. Se não me engano que é a luta em pé, achou. E vamos tentar aplicar mais uma. O que é que vocês acham? Não te lesionei. Não me lesionei. Fizemos um treino épico. Bora, vamos embora. Vamos para o nosso combate e vamos ver como é que o Rickson vai fazer. Relativamente ao meu adversário. Tem-me aparecido muitas dicas que são o facto de eu fazer finalizações ao meu adversário. Só que não é fácil fazer finalizações. Eu vou tentar cansá-lo primeiro, talvez no primeiro. Se eu não o conseguir mandar num primeiro, num segundo round, vou tentar levá-lo para o chão. Levá-lo para o chão. Vou-lhe tentar, digamos, anular as raspagens dele, que é as tentativas dele de fuga, por baixo. E ao tentar fazer essa anulação, vou-lhe estar a comer vigor. E quando o vigor deles estiver em baixo, então tento-lhe aplicar uma finalização. É mais ou menos esse o meu plano. Se vai funcionar, não sei. Mas vou-vos trazer um jogo completamente diferente daquilo que estão a ver. E se o adversário é o meu mandar abaixar nos primeiros segundos, também pode acontecer. Desse lado, só tens de ver que está com o teu apoio, que é aquele like. Ah, estás a falar para que aças hoje, Ricos. Parece que estás ligado à eletricidade, velho. Bora, por acaso, estou entusiasmado com esta série do UFC, meu. Estou mesmo, meu irmão. Estou mesmo. Entretanto, já saiu o vídeo desde 18. Visto ontem, né? Deixa-me só o Ricos a andar aqui um olhinho enquanto estamos aqui. Vocês veem a apresentação dos lutadores. Já saiu. GTA ontem, é sépico. GTA. Acho que o meu mal é falta de oxigênio, Zé. HA HA HA. Ai, meu Zé, vamos para cima dele. Pá, pernas vou usar o menos possível, pernas. Como já percebi, como o boneco é fraco em pernas. Posso lhe dar uns pontapés. Em vez de estar a tentar ir ao estômago, que é muito fraco, vou tentar dar uns pontapés pelas pernas, para ver o que ele sabe. Bom, vamos lá ver qual é que é o estilo que o meu adversário entra. Se ele entra muito confiante, se entra mais ou menos. Eu normalmente identifico logo os gajos aí. Deixa-me ver. Ah, cheio da mania. Ah, cheio da mania. Cheio da mania. Ai, eu já vou te cortar esse celular, vai chapar. Bora, 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 bora. Bora. Vamos defender, tentar perceber o que é que ele vai fazer. Linda. Linda. Linda, anda, podes fazer, outra desces. Calma, Rick. Olá. Que tal, meu amore? Está tudo bem contigo ou não? Calma, estás muito nervoso. Calma. Ah, Rick. Essa barriga, Rick. Não abres a guarda, 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 ele vai querer levar esta luta para o sinal. Cuidado. Cuidado, Rick. Olá. Cancelou. Linda, Rick. Muito bem. Bora, calma, 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 calma. Ah, não cancelaste as raspagens, é? Calma. Calma. Cortou. Bem. Cansa. Cansa. Isso. Só que faltava a menor a finalização naquela posição, percebe, amiguinho? Se o se tivesse a finalização naquela posição, tinha funcionado. Ah, Rick. Olá. Olá. Então, meu amigo, que é sopa, é isso? Então, vamos lá pela sopa. Vai, bora. Bora. Ficção dos 5 e outros. Bora. Protege. Protege, Rick. Protege, calma. Anulou. Anulou. Bem. Anulou again. Ah, carasso, calma. Ah, já não consegui, zé. Olha, eu consegui, consegui. Posição dos 5 kg. Onde é que eu não tenho muitas? Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Oh, meu Deus. Onde é que eu quero acreditar que eu ia acabando com eles, zé. Eu ia acabando com eles, zé. Ah, mas não vais sair daqui que eu não vou deixar sair daqui. Vou-te gastar todos, zé. Agora levas com destes, assim. Concentra. Concentra. Ah. Não vais sair daqui, velho. Estou-te a dizer que eu não vais sair daqui. Eu não te vou deixar sair daqui. É uma luta diferente, zé, amiguinhos? Bora, levanta, 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 levanta. Vira, amiguinhos. Já estou, já estou a fazer algo diferente. Já estou a fazer algo diferente. Ele não conseguiu sair do chão, zé. Ele não conseguiu. Temos um grande empame brutal. Olha ele a tentar evitar. Não sai, porque eu não te deixo. Agora vou massacrá-lo. Vou massacrá-lo, levá-lo ao terceiro combate e vou-lhe fazer uma finalização no terceiro combate. Não acabar com ele um segundo. Mas ele também pode acabar comigo. Vocês já viram que ele é bom de pernas. Já viram isso. É provável que vocês tenham a ganhar no round anterior. O seu adversário deve fazer alguns ajustes ou chegar com mais agressividade. Esteja preparado, ok? Eu vou estar atento. Por isso, não vou abrir muito a minha guarda. Tá, amor? Tá de boa? Tudo bem contigo? Ha, ha! Bora! Calma! 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 Muito nervoso, bebê! Muito nervoso, bebê! Calma! Por aí! Chão contigo! Ok! Bora! Vira! Isso! Gastam! Gastam agora, Rick! Gastam! Gastam! Isso! Bem! Isso! Bem! Ele vai tentar outra vez! Sai daqui! Bem! Roda outra vez, Norte-Sul! Vamos tentar a minha finalização! Bora! Cá tamo, cá tamo, cá tamo, cá tamo, cá tamo! Calma! Gastam, 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 gastam! Calma! Calma! Não tens hipótese, bebê! Ah! Escapou outra vez, Norte! Escapou! 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 Escapou outra vez! Mas não te vais sair daqui! Que eu não te vou deixar sair daqui! Saiu! Cá tamo! Nice punch to the body! He's doing a great job of moving and transitioning here on the ground! Calma! 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 Deixa-me só tentar acertar! Ah, Zé! Eu estou a falhar! É no cu! Dois, amiguinhos! Eu estou a falhar! É no... Ah, não estou a conseguir! Pronto, pronto! Mais à frente! Para, 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 para! Tratamos o homem! Tratamos o homem e já o cansamos! Cuidado, Joe! Bem, ele realmente pegou o ritmo aqui no round 2, muito mais agressivo do que vimos no round 1! Cuidado! E agora está começando a encontrar o seu no pocket! Ele está em um monte de problemas! Oh! 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 Tudo bem contigo? Pronto! É só para saber! Calma! Calma! Filha da mãe! Isso! Anda cá! Defesa! Sai! Defesa! Vamos levantar! E vou-te aplicar os direitos! Nessa tromba, Zé! E a seguir, sabes para o que é que vamos? Vamos para a Thai! Vamos para a Thai! Caraca! Olha que pode ser bom em title, tu não sabe o que. Bora. Aqui vamos, terceiro e final. Estudar as essas eram lindas. Estava a pensar com isso até cara em baixo. Ele vai querer mover e evitar tomando dano antes. Muitos lutadores não podem manter esse tipo de agressão e pace, mas você não tem que se preocupar. Grande mão esquerda! Grande golpe! Ele tem que se machucar aqui. Vai, 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 não gaste, não gaste, não gaste. Devanta-te, vanta-te. Olha, 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 olha. Guarda fechada. Vamos ter que alcançar. Queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver? Tu queres ver? Queres ver que ele vai me dar a volta? Você está? Queres! Queres bebê? Queres! Queres! Queres? Queres! Queres ou não? Queres? Queres! Queres ver que está pensando? Queres ver que está pensado? mochilada calma 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 gasta o gasta um bocadinho gasta o gasta o gasta o gasta o gasta o rico e sai daqui bebê sai daqui bora 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 ela põe a nuca isso ora 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 está estás cansado rick calma 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 e o gajo encolhe-te e o gajo encolhe-te para cara a sensei está tão bom o traste rico que gajo zé o gajo estava completamente reventado a boi zé eu fiz sopa dele zé ai estes sopos são tão monstros zé sabe o que é que eu tenho que treinar a seguir? sopos meu tio este braço a 60 zé 60 aí é a final pois é a seguir é a final calma calma que a seguir é a final Aí, saquei-lhe tanto vigor no chão Saquei-lhe tanto vigor no chão Muito bom, Zé E oh, o Ricosão mesmo em braços Aí, foi grande a vitória, Zé Foi boa a vitória, Zé Foi boa a vitória Muito boa Diga-me lá se o Ricosão está a lutar melhor ou não está, Zé Estou a tirar mais partido do jogo, Zé Uhul Agora, finalizações Ah, esquecer, Zé Eu vou para as finalizações, mas não dá a finalização, Zé Não funciona, Zé É difícil ainda conseguir uma finalização Você ainda é tirar-lhe vigor O que eu tenho que fazer é tirar-lhe vigor Tirar, 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 tirar E no final tentar ir para uma finalização Bora Muito bom, Zé, muito bom Ah, que combate Houve ali uma parte, levaste ali uma masticada Perdeste ali um boi da vigor É que não foi grande merda, Rico Mas pronto, bora Vamos virar uns 93 ainda 97 mil fãs Pumba, mais 128 mil ganheiros Para caralho, se calhar Sabe o que é que eu vou fazer? Vou já para uma academia badass Uma academia mesmo O que é que vocês acham? Não, vamos para as anteriores Ainda estamos nesta primeira fase Vamos para as anteriores Só que eu não subi de aspirando O que é que tu vale para aquela academia? Já está tudo aberto Eles não me deixam desbloquear mais nada É que eu já tenho as 3 academias Com os 3 primeiros treinos no máximo E não me deixam ir para mais nada Por isso, se calhar, vou gastar dinheiro Numa mais BDS Se eu tiver, não? Não sei, deixa-me ver Para já vamos ter uma final Vai ser complicado Vai ser complicado afinal Eu não sei se tu não gastavas os pontos todos só a treinar Se não era mais positivo Não estás a ser muito ansioso Vamos ver, deixa-me ver Contra o meu rival O gajo é melhor que eu em luta em pé E na vitalidade Eu sou melhor é no vigor, Zés Somos muito equilibrados Não sei se vocês estão a ver Mas ok, vamos ver o que é que isto vai dar Bora Vamos aceitar luta E vamos ter uma Nossa primeira luta de rival Vamos ver o que é que eu vou fazer Em termos de academia Agendar camp Deixa-me ver Esta já está no máximo Olhem ali, está fechado Como vocês veem Olhem ali o cadeado Estão a ver ali o cadeado Está fechado Está fechado Está fechado Tem as 3 com o cadeado fechado De resto, o treino básico Eu já fiz tudo Só que agora tenho que subir de nível Para conseguir o Europlus O que é que eu posso fazer Posso comprar uma destas MMA É o que vocês acham Podemos ir aqui para uma Strike Team Elite É comandada por lutadores Que querem tornar os melhores Vamos Por ordem Vamos fazer esta De MMA Que bate mais a minha cena E vamos fazer o treino básico daqui Amiguinhos Vou derreter aqui 50 mil paus Vou mandar 3 semaninhas aqui Só para estarmos preparados Para o último gajo A ver se lhe conseguimos fazer Uma finalização Era bacana acabar com o rival Com uma finalização Zés A gente já fala Até já A revanche entre Ricardo Fazeres E Oli Dawson Será em Toronto O Canadá Ricardo Fazeres vai Conseguir outra chance De provar Ser melhor em Oli Dawson O UFC anunciou oficialmente A revanche Na Air Canada Center O Dawson tem 12-5 Disse ter contas À se tardar com o Ricardo Fazeres 7-0 E assegurou para os fãs Que derrotaria o rival Mais uma vez Ou já Mais uma vez Eu não tenho derrotas Como é que é essa história De mais uma vez Esta parte é que eu não percebo O jogo acho que se buba um bocado Agora sim Vou treinar E a gente já fala Até já Zezocas Acho que fizemos o treino Perfeito Não consegui Fazer a aprendizagem Nível 3 Porque só temos 3 semanas Só que acho que nunca fui Para nenhum combate A 105 Vamos ver no limite Sei que tenho 30 pontos Podia treinar mais Não o vou fazer Porque posso rebentar E depois não consigo Aplicar digamos A terapia de banho de gelo Que é para melhorar O crescimento Por isso vou gastar Estes 30 pontos A fazer Um streamzinho Para os fãs E vou publicar Nas redes sociais Está feito Bom amiguinhos Foi bom Acabei por ganhar Digamos algumas habilidades Ao nível do chão Mas não ganhei assim Nada do outro mundo Ai ganhei gancho Ganhei gancho nível 2 Coisa que eu dou muito O que me parece muito bem Bom O meu adversário Ele leva com Chutos circulares De cruz Não tenho Esse chute Acho eu É a fraqueza dele Mas vamos ver o que é que vai dar Vou tentar explorar O meu adversário Tentar perceber Qual é a forma De lutar E depois tentar Ou ir para o chão Mas eu vou vos dizer Quando eu pratico No ginásio Que metem lá Digamos Uma pessoa Para eu treinar Ao nível do meu próximo adversário Eu vi-me aflito Com ele no chão O gajo era muito bom no chão O que é que eu posso tirar É partido no vigor Que é Defender Agarrar-me a ele E tentar Anular as transições dele Cada vez que ele tenta Fugir para outra posição E se eu anular Vou-lhe gastar vigor E o meu vigor Continua intacto É aí que eu vou tirar vantagem Ou para sair de lá Do chão Para me levantar Ou não sei Vamos com calma Vamos tentar perceber Vai ser o nosso primeiro rival O nosso primeiro combate rival Não estou a gostar O gajo está a entrar muito a calma Não estou a gostar Bora, bora, bora É só te concentrares Não levar golpes Golpes e fatijos É o mais importante Olá Sério? Já estás a andar assim? O gajo não está a crescender É isso? O gajo não está É treta É treta daquilo não está Ui Ah, não brinca Não, ele não está Para fazer nada Zé Cancela Isso, rito Fuja Tenta ou tai? Vai Filha da mãe E o que é que vai dar? Defesa Isso, cansam Cansam Calma Querias Querias Vende, Rick? Isso Vai O gajo já é lixado É melhor quebrares, Rick Não achas? É melhor quebrares, não, Rick? Bem 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 Segura 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 Calma Ah, chete Falhar esse aqui Bom, quebra, 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 quebra Olá Foi fraco, foi fraco Ah, Rick Cuidado com as pontapés do tronco, Rick Cuidado, Rick Cuidado Nice Superman Punch Oh, ele left his head wide open to absorb that straight hand He is showing more ability here by leaning in right into his opponent's range Akata has opened up on his nose Fifteen seconds remain in the round Oh, good kick não está fácil Zé, não está fácil para fechar muito sincero não está muito fácil que eu não consiga aproximar muito dele que ele está constantemente a fechar você apanhou um pouco e ficou com os cortes leves mantém o R2 para bloquear alto e uso o R para movimentar a cabeça não sei até que ponto é que não perdemos o primeiro mas ok vamos ver ah, veio a primeira ação de entretenimento de ambos os lados nada que ameaçou o público mas suas pensamentos sobre o que vimos durante esses primeiros 5 minutos conecta com o pão oh, um grande bloqueio ele mantém a cabeça protegida aqui, excelente bloqueio ah, rico este gajo está a fazer este golpe que eu nunca percebo ele está bloqueando quase todas essas peças então ele está realmente começando a colocar algumas grandes peças de corpo aqui eles vão tomar o seu ponto quando a esta frente vai subir sim isso quebrou boa defesa e ele atende um 8 mais de 3 minutos agora para ir para o R2 Que filha da mãe! Que filha da mãe! Ele bloquea o pão! Agora ele vai para o single o! Claro! Então, tudo bem ou não? Bora! 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 Vou-te gastar! Anda! 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 Vou-te gastar! Anda! 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 Calma! Isso! Calma! Protege! 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 Ele não se corta Zé! Que braza! Excelente movimento no fundo aqui! Constantly movendo! Constantly ficando ocupado! Vai! Cansa! 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 Ok! 45 segundos agora para ir para o round! Será? Ele está procurando o pão de pão! Ele está fora! Graças! Protege! 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 Defesa! Vai! Protege! Vai! É isso que tens que fazer! Tens que ir para esta montada! E depois defendes! Rico! É o que tens que fazer! Protege está apanhando muito! E ficou com os cortes feios! Mantém no R2! Eu não sei até que ponto! Se isto for para decisão! Vai ser complicado para mim Zé! Não sei porquê! Mas... Se isto for para decisão! Vai estar muito complicado para mim! Eu vou ter que levar para o chão! E vou ter que o vencer na montada! Vem! Montada! 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 Vem! Protege! 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 É só cansado o gajo! Isso! Bora! 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 Cansa um bocadinho mais! Isso! Levanta! Era isto mesmo que tu tinhas que fazer! Era cansar-lhe o vigor Rico! Yes! Estás a jogar bem! Porquê? Porque temos sempre várias saídas! Na série interior não! Era pão! 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 E depois desfui lá com os socos! Agora não Zé! Temos sempre várias saídas Zé! Cansar o vigor do homem Zé! Bem jogado Rico! Eu vi Manfleet neste combate! Este combate eu vi Manfleet! Vi a coisa mal parada Zé! E isso é exatamente o que ele fez! A ideia é cansar o vigor! Porque ele vai ter que tentar escapar! É só teres calma! Às vezes o combate parado também não tem problema Rico! Se viste que ele está muito tempo parado! Voltas a postura! Vais dar! Foi o que tu fizeste! Mas se ele tenta escapar duas vezes seguidas! Voltas a postura! Estás com o vigor do máximo! Ele foi a bater o vigor! Lhe faz teu gajo! Uhuuu! Muito bem trabalhado meu! JJB! Raspagens! No Clinch! O Clinch não funcionou com este gajo! Vocês viram! Gastei-me para caraças no Clinch! Porquê? Porque no Clinch eu também posso defender o gajo no Clinch! Ok? E o gajo tenta fazer uma fuga! E eu cancelo a fuga! Só que temos de ser rápidos o suficiente para cancelar a fuga! Eita! Está bacana Zé! Ainda bem que eu ouvi fazer esta segunda temporada! Não quer dizer que eu daqui para a frente não venha a perder combates! Isto! Para acontecer! A consola vai ficando cada vez mais difícil! Mas agora fizemos um grande combate! Levá-nos muito o focinho! Acho que foi o combate que mais levá-nos no focinho até agora! Porque o gajo tinha as pernas muito compridas! Combate Zé! Combate! Olha lá! Se vocês virem os golpes estão cá praticamente de coisa! Eu fiz uma tentativa de finalização! Fiz duas de sete tentativas de queda! A minha sorte foi de um knockout! Só estava entalado Zé! Não! Não estavas! Muito bom Zé! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Estou a curtir Zé! Estou a curtir! Bom! Amiguinhos! Nova! Nova! Novo desafio! Vou-vos mostrar quem é que vai ser o meu próximo adversário para vocês escolherem! E uma das cenas! É! Eu não estou a perder muita longevidade! Meu! Essa cena é fixe! E acabei por receber o dinheiro que eu gastei! Na nova academia! Bom! Vamos ver o que é que vai acontecer! Agora vamos para a liga profissional! Vou voltar aos ginásios anteriores mais baratos! Aprendi tudo! Os ginásios anteriores! Mas, de liga por liga, o pool talento desprende! E apenas um pouco selecionará para cima na UFC! Você já fez suas partes até agora! Aparando seu fã de seguida! Aparando seu respeito de seus amigos no Octagon! Aparando seu como um lutador na pista rápida! Aparando seu campeão! Mas, mesmo agora, esta vinda que esta da fute de sucesso, poderá te empurrar a maior aumento de jusquidades! subindo o ranking à ascensão, agora sim supostamente vamos receber um contrato para mais guita acho eu, será? Diz-me por favor que é fim da história, Henrique Fazeres dá um ponto final a rivalidade com Dawson após um nocauto espetacular, foi uma longa espera mas Ricardo Fazeres acabou vencendo ontem em Toronto ou Anne Canadá derrotando Ole Dawson por nocauto e colocando um fim na rivalidade Fazeres trabalhou intensamente no campo treinamento que estava com sangue nos olhos desde o início motivado pelas discussões com o seu rival, quando acertou o golpe que fechou a conta dele, o Kushner se emocionou essa foi a vitória com o gosto mais doce da sua carreira mostro, olha o Dana White parabéns Ricardo Fazeres vai ser uma grande promessa, obrigado Dana White mas isso como se fosse buscar já sabias que eu era, melhor, de contrato optido bora, xilim 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 agora sim aspirante, vamos voltar às três academias anteriores e não vamos inventar gastar já dinheiro para as mais caras vamos limpar as três mais pequeninas tipo, faça um combate aprende tudo logo não vou estar a seguir mudo logo porque as coisas só custam três mil são mais baratinhas e eu limpo aquilo tudo e vou acumulando dinheiro ok amiguinhos? 18 mil mais 15 mil por vitória ui a sua grande promessa Tom Breeze você já é coisa do passado houve muita coisa boa sobre você com certeza que nos veremos em breve luto com quem me puserem à frente talvez seja você grande promessa você então resistiria um round inteiro comigo vou começar a responder a estes gajos para não terem menino também que são parvos só eles é que são maus a falar com gajos não é amiguinhos? bom, vou-vos mostrar a lista está na vossa mão e o que é que nós temos que fazer? temos que fazer nada mais nada menos do que fique entre os 15 primeiros do ranking logo aqui em peça vença-se ao seu rival e temos que ganhar 250 mil de popularidade consiga pelo menos uma luta com expectativa alta isso vou deixar passar não vou entrar em loucuras de promoções ok amiguinhos? bora mostra-me a lista no próximo episódio temos o combate 1 e 2 e no outro episódio esse aqui temos o combate 3 e 4 com a final nice vai ser awesome está na vossa mão amiguinhos escolham temos para primeiro lugar para essa anda, anda jogo mostra isso uh shit zés tenham cuidado a escolher velho que este Mike Gall o homem está com vontade de amassar o corpo todo zés olhem ali Mike Gall está com vontade de amassar o corpo todo vejam lá isso da melhor maneira depois temos aqui o Alex Oliveira ainda é pior que o outro zés cuidado a escolher zés e agora temos este aqui que é o Luís Rosa que é mais a minha onda o Luís Rosa zés vejam lá eu não quero influenciar nada me chamem no calvada já do focinho likezão links na descrição e não te esqueças zé dia 3 6 dia 6 terça-feira na estação dos anjos Rock in Rio Rico Fazeres agora atrasa-te haha com vocês é Rico Fazeres até à próxima e fui obrigado eu não forno as as e as as Legenda por Sônia Ruberti